Bom dia pessoal, hoje é Dia Internacional da Mulher, então um bom dia especial pra Joana. Uma salva de palmas pra Joana. Antes de começar, Joana, eu queria... Opa, peraí, segura. Pode falar, Joana, pode falar. Eu só queria realmente, hoje é Dia da Mulher, queria lembrar vocês por que hoje é o Dia da Mulher, porque na metade do século retrasado, um grupo de mulheres realizou uma greve nos Estados Unidos, reivindicando melhores condições de trabalho e salários iguais aos dos homens, que ganhavam até três vezes mais do que elas. E como forma de represália a essa greve, 130 mulheres foram trancadas dentro de uma fábrica e queimadas vivas. É que isso é século retrasado, já não é mais... É engraçado, chefe, porque estamos no século XXI e eu exerço a mesma função do Ricardo, e ele ainda ganha mais do que eu. Eu não entendo muito por quê. Eu comprei chocolate pra você. Aliás, gente, eu sou homem. Por que coloca um homem pra fazer papel de mulher em comédia? Por que não chamam uma comediante, tanta atriz boa que a gente conhece, que trabalha com a gente, coisa de... É a Mariana ali? Mariana Armelini? Por que ela não tá aqui fazendo esse papel? Você tá vestida de homem? É que é cameraman, né? Bom dia, pessoal! Hoje é Dia da Consciência Negra! É assim que vocês fazem lá, não? É assim que vocês fazem lá, não? É assim que vocês fazem lá, não? Eu não, eu amo, não, eu tô com a gente crescura! É assim que vocês fazem lá! Foi kyárens sobre uma música que me exp Whichisfez acres ou substituição? É assim que vocês fazem lá isso em citar! É dadurch!